Repartindo 420 em três partes que são diretamente proporcionais aos números 3, 7 e 4, respectivamente, lembrar disso, encontramos quanto? Então, esse é o clássico problema em que eu pego 420 e tenho que reescrever como sendo dividido em três partes. Uma que vai ser múltiplo de 3, uma que vai ser múltiplo de 7 e uma que vai ser múltiplo de 4. Lembrando que se eu estou dividindo o 400 em três partes, múltiplo de 3, 7 e 4, nesse caso, como eu estou dividindo em três partes, isso quer dizer que se eu somo essas três partes, tem que dar exatamente o 420. Meio lógico, se eu estou pegando 420 e estou dividindo em três partes, essas três partes têm que ser iguais a 420. E aí pronto, a gente tem a nossa equação aí para a gente encontrar o valor de n e, consequentemente, depois que eu achar o valor de n, substituir aqui e achar os quatro pedaços que ele quer no problema. 3 mais 7, 10, 14n igual a 420. Deixa eu fazer um n com um pouco mais de calma, né? E aí o valor de n vai ser 420, é só passar o 14 dividindo. 42 por 14 vai dar 3, aí boto o zero aqui. Então o n é 30, tá? E aí esse 30 eu substituo aqui, né? Eu vou ter 3 vezes 30, eu vou ter 7 vezes 30 e vou ter 4 vezes 30. Cuidado, né? Que não está na ordem crescente, né? Está na ordem 3, 7 e 4. Então eu tenho que respeitar essa ordem, né? 90, 7 vezes 30 dá 210 e 4 vezes 30 dá 120. 90, 210 e 120 dá pra ver ali que é a letra A de ângulo.